Em tom menor, esperança, advento. Em tom menor, esperança, advento. A escuridão se faz, a dor pesa demais. Oh, vem, Senhor Jesus, com a Tua paz. Oh, vem, Senhor Jesus, com a Tua paz. Oh, vem, Senhor Jesus, com a Tua paz. Meu povo sofredor está clamando, violência, epidemia estão matando. A fome aumenta mais, o emprego se desfaz. Oh, vem, Senhor Jesus, com a Tua paz. 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 Oh, vem. Oh, vem. Obrigado.